O vídeo foi veiculado ontem nas redes sociais, mas a gente não tinha informações da data em que o vídeo podia ser gravado, nem de quem seria a vítima e quem seria o autor. Então, com base numa força-tarefa entre a Polícia Civil e a Preparação do Parque, nós conseguimos identificar o local e, inicialmente, o suspeito que já possuía, já era conhecido o meio policial, pela prática do crime de estupro. Então, com base nessa informação, fizemos diligência no dia de hoje, localizamos a residência, confirmou a prática da relação sexual, embora na concepção dele não tenha ocorrido estupro, já que, de acordo com ele, a vítima teria consentido uma prática. Mas, com base nas imagens, a gente percebe que o plano não tinha condições nenhuma de consentir, seja em virtude da indrevez, seja em virtude de algum problema psicológico que, de acordo com os vizinhos, ela possua. Então, ele vai ser estourado em inquérito policial pelo crime de estupro de vulnerável, já que não há mais uma situação frequencial, porque informações dão conta que o crime ocorreu no dia 15 de março. Então, já tem um tempo considerado. A vítima ainda não foi localizada, embora já esteja qualificada. E, assim que ela for localizada, ela vai ser ouvida, até porque, independente dela, é essencial a responsabilização do suspeito. E também existem testemunhas que aparecem no vídeo, que, de certa forma, conseguem identificar o suspeito. E um desses que aparecem no vídeo, ele teria condições, na nossa concepção, de impedir aquela prática do crime. Então, provavelmente, se isso se confirmar, ele vai responder para algum crime também. O rapaz que gravou o vídeo, no caso, poderia também responder por ter omitido um socorro a vítima? Exato. A duração do vídeo, a compreensão física, tanto do suspeito, quanto da pessoa que gravou o vídeo, a situação que se encontrava. Ele tinha condições, ao menos, de chamar por ajuda, acionar a polícia, porque tudo indica que ele não fez. Então, a gente indireça como o outro, ele pode responder, sim, pelo crime de omissão de socorro. A finalização de toda essa investigação, lá na cidade de Jota, conta, tem reflexos aqui no município de Gaspar. Exatamente. A investigação com relação a esse suposto ataque terrorista doméstico, que nós costumamos falar, já foi concluído, vai ser encaminhado hoje ao Ministério Público. E ficou com a conclusão de que foi uma brincadeira de mau gosto por parte de alguns adolescentes aqui da cidade. Inicialmente, nós identificamos os adolescentes com base, com auxílio dos diretores, com trabalho conjunto, para salientar a Corte da Polícia Civil e a Polícia Militar aqui da comarca. E com base nessa identificação dos adolescentes, eles foram conduzidos até a delegacia e foram ouvidos a respeito dos fatos. E os dois apresentaram a mesma versão, embora sejam alunos de colégios diferentes. O primeiro aluno é do município de Ilhota, inclusive é matriculado numa escola daquela cidade e ele deu detalhes de que forma isso aconteceu. Na verdade, ele conheceu um adolescente do estado de Minas Gerais, eles combinaram extra-oficialmente de cometer esse, utiliza o termo trollage, essa brincadeira, e se inseriram no grupo de formandos daquele município, de um colégio, e começaram a praticar esse tipo de ameaça, inclusive fazendo menção à arma de fogo, de que forma iriam executar os alunos, ou seja, fazendo referência ao ataque recente ocorrido no estado de São Paulo. Inclusive, o adolescente confirmou que eles se basearam nesse fato para praticar esse tipo de ameaça no grupo. E o adolescente aqui de Gaspar, ele também confirmou, não tem relação com o caso de Ilhota, mas ele foi estimulado também pelo caso de São Paulo, e eles pegaram fotos da internet para se fazerem como terroristas que queriam praticar esse tipo de crime não colégio. Um teve motivação apenas de brincadeira, o outro com motivação de cancelar as aulas daquele dia. De qualquer modo, felizmente se trata de uma brincadeira, o procedimento está concluído, mas eles vão responder sim para um ato infracional equivalente ao crime de ameaça. E a polícia não encontrou nenhum armamento com os menores? Exatamente. Os dois adolescentes compareceram até essa delegacia na presença dos pais, que franquearam a entrada da equipe policial em suas residências, justamente com o intuito de ir atrás de arma de fogo e até das vestimentas utilizadas nas fotografias, que são roupas pretas, máscaras e luvas. Mas nenhum objeto foi encontrado, até porque nós não encontramos também essas fotografias na rede mundial de computadores, na internet, e eles só replicaram essa fotografia. Muito ligado. Por isso serviu dando uma resposta para a comunidade, que estava apreensiva por conta dessa situação. Exatamente. Foi uma resposta relativamente rápida, em virtude do caso emergencial. Inclusive, há um protocolo de atendimento nesse sentido, no caso de suspeito de ataque imediato. Conseguimos dar essa resposta, mas inclusive com a responsabilização dos suspeitos. Eles podem sofrer alguma penalidade? Eles vão sofrer essa penalidade do crime de ameaça. O inquérito policial pode retornar até a delegacia para novas diligências, já que outras pessoas participavam dessa conversa no grupo. embora não de forma direta, com ameaças de ataque, mas talvez estimulando esse ataque. A idade deles? Um tem 13 anos, o outro 16 anos. Obrigado por você. Só fazer uma... Fazer uma... Tira as espinhas... 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 Tira as espinhas...